José Menegon, de 56 anos, conduzia a moto Yamaha Lander 125 cilindradas quando a colisão ocorreu com o Gol Placas de São João. O acidente foi nesta manhã de quarta-feira, próximo às sete horas, perto da ponte sobre o rio Vitorino, na rodovia entre Pato Branco e Itapejara do Oeste. Segundo o condutor do Gol, ambos seguiam no mesmo sentido quando o motociclista fez uma conversão para entrar em uma estrada rural, cortando sua frente. Socorristas do SAMU foram acionados, mas José não resistiu aos ferimentos e morreu no local.